Existe uma história que conta que, em certa manhã, uma criança se aproximou do seu avô e lhe perguntou, Vovô, eu percebi que dentro do meu coração existe um lobo e uma ovelha, qual dos dois vai crescer? E o seu avô respondeu, vai crescer aquele que você alimentar. E, da mesma forma, dentro de nós também habitam um lobo e uma ovelha. O lobo se alimenta dos nossos pecados e a ovelha se alimenta da nossa santidade. No entanto, todos os dias somos influenciados pelas forças do mal, que tentam nos afastar da presença de Deus. O diabo é astuto e age silenciosamente para desviar o nosso coração. O objetivo dele é alimentar o nosso lobo interior para que caiamos em tentação. Mas, graças a Deus, sempre temos o direito de escolher qual caminho iremos seguir. E o apóstolo Paulo nos dá uma dica muito importante de como podemos dizer não para o pecado e vencermos os ataques do inimigo. Veja o que ele disse, Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Precisamos abandonar os pecados e hábitos que tínhamos antes de conhecer a Cristo. E isso só é possível se alimentarmos os nossos pensamentos com as coisas do alto. O campo de batalha começa em nossa mente e se não estivermos fortalecidos com a Palavra de Deus e a oração, certamente seremos vencidos pelo inimigo. A Bíblia também diz em Tiago, capítulo 3, que se guardarmos no coração a inveja e a ambição de querer ser melhor ou ter mais do que os outros, estaremos dando lugar para o diabo e ele causará muita destruição a partir disso. Mas quando buscamos a Deus, Ele muda o nosso interior e nos livra do mal que poderia nos prejudicar. Veja o que está escrito, Onde há inveja e a ambição egoísta, há aí a confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Por isso, se alguém fizer algo contra você, não revide e nem guarde mágoa. Pelo contrário, peça ao Senhor para te proteger e ter misericórdia dessa pessoa que está sendo enganada por Satanás. Siga o exemplo de Jesus, que não se vingou daqueles que o odiavam, mas intercedeu por eles e os entregou nas mãos do Pai, pois a justiça e a vingança pertencem somente a Ele. Se você não alimentar o pecado e a maldade no seu coração, a sua vitória está garantida e ninguém neste mundo poderá frustrar os planos que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você sofra por um tempo, mas Deus sempre te defenderá e te ajudará se você confiar nele. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.